O Verão de Sergipe Uma festa, um povo, um sorriso natural Nossa ordem é linda, cartão postal Uma festa, um povo, um sorriso natural O Sebrae nos convida, na Atalaia vamos ter Um passeio, um papo, um momento de lazer Essa feira é nossa, é de Sergipe Uma orquestra, um time, um trabalho de equipe Nessa terra tudo brilha, sem os astros esconder Sergipe das cinco estrelas, impossível te esquecer No melhor da hora, o tempo voa Uma praia, um beijo, pense numa coisa boa O Sebrae nos convida, na Atalaia vamos ter Um passeio, um papo, um momento de lazer Essa feira é nossa, é de Sergipe Uma orquestra, um time, um trabalho de equipe Sebrae Sergipe Pense numa coisa boa Uma orquestra, um time, um time, um time